Tudo em paz, tudo favorável galera Mack, The Legend of Pirata Tá bom Madeira Outra canção A toda vela Bom bordo, capitão Carregamento da deriva ali, senhor Arrear belagios e sobrejoanetes Visar belas da proa Diminui o vento e sai as belas O vento nas gáveas, soldaria devagar Colocai vento nas mestras Caraca, tô ficando bom na pilotagem, parceiro Tirai-nos do vento Recolher, recolher as belas, ouvinte as notícias Soltai belas Preparai-vos e soltai as belas Pisar, encurtar todas as belas Silenciai esse palco Soltai, pegai o vento Homens em posição Tirai-nos do vento Preparai-vos, trazei tudo Descanse, rapazes Já volto Vou fazer negócio aqui no porto Capitão no mar A menina cantando Ora, veja É o filho bastardo do falecido William Kidd Ainda o mero menino Mais dez vezes o demônio que seu pai foi Meu peixe na brasa Vamos ver aqui, Kenway Ainda esperto e inteiro Roubaste essa roupa de algum de casa em Havana? Não, senhor Encontrei-o em um corpo Um que estava andando e falando merda para mim Apenas alguns momentos antes Agora Que história é essa que eu vi sobre um assalto a uma plantação? Não estás guardando o segredo de mim? Não, muito bem Todo dia as cunas recheadas de açúcar navegam por aqui Vindas de plantações próximas Geralmente elas param aqui para vender algumas caixas Tem um homem visitando hoje que te renderia uma bela soma Então, se quiseres roubar essa plantação, posso mostrar-te o caminho Eu quero O dono dessa plantação é um certo senhor Beckford O próprio É dono de dúzias delas nessas ilhas O maldito é mais rico do que pensas Exatamente o tipo que eu gosto de ver roubado O agente dele está por aqui em algum lugar Encontra-o e segue-o E ele irá te levar direto ao prêmio Achou o agente Opa E com uma qualidade que ele sabe que é bom Um bom melato canabrota Isso Alegra-me ouvi-lo dizer isso Apesar da instabilidade do seu negócio aqui Eu entendo que sois homens de discernimento Bem feito O que você está indo a fazer? Eu devo falar Soltar ali Soltar ali Soltar ali Soltar ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Estou a ofendessa, senhor. E aí, fora do bairro, você! Não! Eles estão vendo, mas não estão falando nada. Por quê? Porque eles querem mais que os que o maluco se ferrem mesmo. O que é isso? Não... Agora você morre! Mato mesmo que fique, filhotinho. Tãozinho ali, ó. Você aí, desculpa! Não vou me derrubar, meu irmão! Agora é minha área, parceiro. Tranquilidade, galera. Podem ficar tomando conta da parada aí que agora... Agora o negócio aqui é nosso. Caraca! Muita coisa, velho! Saqueamos tudo, filhão! Rapaz! Bônus! Nenhum sino suado. Galerinha, fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto! Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de ler a descrição também. E conferir a nossa playlist do canal que tá bonita, tá favorável. Valeu, galera! Fui!